Música Boa noite, notícia urgente. Fontes seguras informam que acaba de acontecer o casamento de Tales Cozel e Rosimara Marinho. Muitos acharam que esse dia não iria chegar. Pois bem, chegou. A repórter Rosimara está no local e tem mais informações. É isso mesmo, Tales. Estamos aqui na igreja de Santa Rosa de Lima, onde acabou de acontecer este casamento. Familiares contaram a nossa reportagem que a cerimônia foi belíssima, o padre estava muito inspirado e deixou uma linda mensagem aos noivos e aos convidados. A cerimônia no civil aconteceu ontem à tarde no centro de Guarapari. Agora é com você, Tales. É, amigos. Essa história de amor começou em 2009, nos corredores da TV Guarapari, onde ambos trabalhavam. De lá pra cá, muita coisa mudou. Mas o amor entre o casal só aumentou. E nós vamos até o estúdio, onde o Tales tem mais informações. É isso mesmo, Tales. Agora é com você. Música Familiares contaram a nossa reportagem que a cerimônia foi linda, o padre deixou uma mensagem. É isso mesmo, Tales. Estamos aqui na igreja de Santa Rosa de Lima, onde acabou de acontecer este casamento. Familiares contaram... Música Nossa reportagem está no cerimonial da praia, onde os noivos acabam de chegar para a festa. O Pantão encerra por aqui. Uma boa noite. Música 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 Música